momento adequado. Sr. Presidente, nos últimos dias foi de intensa correria. Cumpri uma série de agendas no Rio Grande e em Santa Catarina. Em todos esses compromissos, eu pude sentir o calor da nossa gente e do nosso povo. São eles que escrevem, no dia a dia, o roteiro para que o Brasil continue crescendo, que o Brasil continue fazendo acontecer. Além de vivenciar um momento mágico, que para mim foi muito gratificante, que foi a festa dos meus 60 anos, onde o povo de Santa Catarina estava lá, estava lá em torno de 3 mil e poucas pessoas, também aproveitei para debater temas de grande relevância, como a questão do ROIS, do pré-sal, os três projetos de nossa autoria que lhe beneficiam os aposentados e pensionistas, que já aprovamos por unanimidade aqui no Senado, que estão na Câmara. Debati também o Estatuto do Motorista Profissional. Debati lá em Uruguaiana, mas debati também lá em Santa Catarina, com empresários e trabalhadores. O Estatuto do Motorista, que é também de nossa autoria. Debati o Pacto Federativo, a redução de jornada de trabalho, a questão do dump dos calçados e no setor de máquinas, a implantação da Lei 10.639, que institui a história do povo negro nos currículos escolhares, os 100 anos da emancipação das mulheres e também as questões relacionadas ao meio ambiente. Quero dizer que, nesse debate do petróleo, o pré-sal, ROIS, o deputado Fidegal Lipson Pinheiro, e eu viajei com ele um período nessa semana, disse para mim que está consciente que o Senado pode realizar uma grande discussão e construir um grande acordo sobre a divisão dos ROIS do pré-sal. Eu também estou convencido, lembro que lá no Rio Grande do Sul, e os gaúchos que estão aqui sabem, meu amigo de Farroupilha, que se ficasse exatamente como saiu da Câmara, nós teremos prejuízo na cidade de Canoas, de Cidreira, de Imbé, de Osório, de Rio Grande e também de Tramandaí. Quero também dizer que conversei com o senador Gaúcho Zambiase e também com o senador Simão. E todos pensam da mesma forma. Conversei também com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, Paulo Ziuskowski, e construímos todos uma outra emenda, que todos assinam, para o debate aqui na Casa, para construirmos o grande entendimento. Inclusive, hoje pela manhã, ocorreu uma importante reunião na sede da Federação da Associação dos Municípios do Rio Grande do Sul, onde foi lançada a campanha Rolice Sim, Justiça Tributária Já. Estavam lá o senador Pedro Simão, Zambiase, que falaram também em meu nome, autorizei a eles, e também um assessor que circula bem nessa área, que é o Tiago, que esteve junto lá em... o doutor Tiago, que esteve lá em Santa Catarina, me representou, inclusive deram o direito à palavra para ele, para que ele expressasse a minha posição, que é a mesma posição dos dois senadores gaúchos. Quero também dizer, senhor presidente, que eu estive em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. Participei de uma audiência pública, na Câmara de Vereadores, com trabalhadores e empresários, do transporte de cargas, onde o assunto foi o Estatuto do Motorista Profissional. Esse evento foi programado pelos vereadores Clemente, do PT, Rony Melo, do PP. Isso é interessante, não é? E tanto o Clemente, como o Rony Melo, do PT, disseram, pelo menos o Rony, tranquilo. O Clemente, do PT. E o Rony Melo, do PP, até para tranquilizar um pouco o nosso companheiro, que está preocupado também, ele falou, olha, um voto é teu, o outro eu vou votar no candidato do meu partido. Então, foi um momento bonito também. Participaram também as vereadoras, Josefina Soares e Rogério de Moraes, ambos do PSDB, prestigiando lá o evento e demonstrando a sua participação.